Bichinho, ó, tá doente, ó Olha Ô, rapaz, a bichinha Tá doente, ó Leva esse bichinho aí Que ele quebrou as pernas, ó Ele quebrou as pernas, ó Bichinho aí, ó Olha, bichinho é ausentendado Ó, ele é igual o Joãozinho Safado Aí, ó Ó, os quartos, até os cachorros É malandro aqui, ó Até os cachorros Ó, até os cachorros, ó Vai, Chico, tá na hora de Mostrar que tu anda Até Chico aqui Vai, sacoé Vai, vai Tira o pé, tira o pé Tira o pé Rapaz, quem souber Quem tiver o endereço desse bar aí Pode me passar, viu Pensa aqui, rapaz Eu tô com uma vontade tão grande de beber nesse bar, mano Olha aí como é que o caba sai Menino tão grande é veneno, né Tu te acalma, macho, pelo amor de Deus Olha aí, mano, engaqueado Tu é doido e cê quer vira, menino Cê quer parceria Papoca, papoca Qual a região que predomina a Caatinga? Ou é no chuvaco ou é na bunda Tu tá grávida? Eu tô Quantos meses? Minha mestra, tu não desceu mais, não Aí eu tô com cinco Cinco meses Cinco Cinco Mas tu acha que é filha de caminhoneiro? É filha de caminhoneiro É? Mas o pai disse Não é interessante Não é interessante Que viagem Que viagem Bom dia Puta, eu ia levar uns menino Mas tá com a cara feia da porra Oxe, sua irmã tem uma cara feia da porra Todo mundo fome E é que meu menino tá aqui Leva lá no salão de beleza Olha, acabou viu Acabou O que? A cerveja? Não, nosso relacionamento Pra me matar de susto Porque senão quer cerveja É ele aqui Isso mesmo, Armai Ele mesmo Esse produto aqui É bom Se você passar no rosto Você vai ficando bonito Ele usou Ele usou Tu usou Usei Já aumentou minha beleza 90% Eu já fui feio Hoje eu não sou mais Hoje eu me considero Um dos cabos mais bonitos Do Brasil Do mundo Do mundo Do mundo Eu sou o cara bonito mais Usando esse produto Que você tá vendendo aqui E se você também quiser Ficar bonito Igualmente eu Você vai pra onde com esse animal? Eu tô perguntando pro cachorro Eu já tô agudiado Eu quero viajar Eu tô perguntando pro cachorro Chegando pro cachorro Seu Manel, quanto é para trocar uma festa? 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 Seu Manel, quanto é para trocar uma festa?